Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Adotar um animalzinho requer amor e responsabilidade. Amor, um sentimento tão puro, sincero e que é compartilhado entre animais e seus donos. A ONG Anjos de um Resgate surgiu com o intuito de tirar animais feridos das ruas. Já fazia esse trabalho desde pequena, já pegava escondido de manhinha, já trazia. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande que aí parei para pensar, não, tem que ter uma equipe, mais pessoas, mais divulgação para que eu possa conseguir esse trabalho. Porque o foco é animais machucados, animais graves, porque são aqueles que mais precisam e que as pessoas tenham aquele medo, aquele receio de pegar. E às vezes nem tem o financeiro, né? E aí é nesses casos que a gente está focado. Mas quem deseja ter um animal de estimação não necessita comprar. Uma das alternativas é a adoção. Eu entro em contato, temos a página do Facebook Anjos de um Resgate, o Instagram, lá tem meus contatos. E aí eu vou fazer uma entrevista com a pessoa. Se eu sentir que a pessoa realmente tem muito amor para dar, tem certeza, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não adianta pegar para você se arrepender no outro dia. Ou se arrepender daqui a alguns meses, anos, etc. É para a vida toda. Então, se você tiver certeza que vai ter um animal para a vida toda, dando um amor, assistência, você pode procurar a gente que pode ter certeza que não vai ter dificuldade nenhuma. A gente vai fazer algumas perguntas, vai ficar acompanhando. A melhor coisa do mundo é a gente receber as fotos dos animais que sofreram e agora estão felizes na sua casa. No Brasil, a Lei 9.605 de 1998 considera como crime submeter animais à crueldade. Por favor, pessoal, venham casos de maus tratos, denunciem. A gente precisa desse apoio, porque a gente vai poder sim punir aquela pessoa. A gente está galgando, a gente está conseguindo aos poucos implantar em Sergipe, em Aracaju, leis mais graves, mais severas, punições maiores, para que a gente realmente possa coibir de vez esses maus tratos. Mas precisamos nos unir. Não adianta, ai, é que eu tenho medo, minha vizinha não quer me dispor, não quer inimizade. Então, vamos passar por essa fase de estou com medo, estou com isso. E aí, eu também tenho medo, também me preocupo com minha segurança. Mas então, se a gente se unir, buscar as autoridades, a gente vai conseguir proteger eles, que eles precisam. A gente está aqui para defender eles, eles sozinhos não fazem isso. Então, a denúncia, temos a lei aí, então vamos botar em prática isso. Oficina de Material Reciclável terminou com produtos de moda. O meio ambiente é uma das maiores preocupações nos últimos tempos. Todos os dias, alguma questão relacionada ao assunto está em pauta em todo o mundo. E a atenção com esse aspecto não é diferente na Universidade Tiradentes. Com Duda Consciente é o programa da Universidade Tiradentes, que possui quatro bandeiras. São elas do meio ambiente, da cidadania, da cultura e do esporte. E esse programa é responsável pela execução de projetos aqui na Universidade, que visam a integração entre os alunos, professores e a instituição. Além do projeto do shopping grátis e uma oficina de conservação das bicicletas aqui da Universidade Tiradentes, o projeto Conduta Consciente possui uma oficina de artes. Essa oficina é um trabalho com artesanato que eu desenvolvo desde a infância. E como se tornou uma coisa séria, veio a necessidade de ter um produto diferenciado. E eu utilizei o conceito de reciclagem para chegar nesse resultado. As oficinas são de fácil acesso. Todos os alunos da UNIT podem participar. E a inscrição é através do portal Magister, no site da Universidade Tiradentes. Eu adoro, para falar a verdade. É uma terapia, né? Eu, como estudante de psicologia, já apaixonei. Foi o primeiro contato, inclusive. O UNIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Oi, dá uma licencinha? Eu sei que você já conhece a UNIT, mas tem umas coisas que eu queria te mostrar. G. Barbosa. 200 profissionais da área de gestão formados pela UNIT. Na CELI, 83% dos arquitetos estudaram na UNIT. Viu? Quem compara, escolhe a melhor. Escolhe a UNIT. Mostra para o mercado que você também quer fazer a diferença. Vestibular UNIT. Inscreva-se em vestibular.unit.br.se E bem-vindo à Universidade. E aí E aí